Pessoal, aqui que eu falo, é o Zolipers com mais um vídeo! Eee, Tessy Lady! Zolipers com mais um vídeo! Ui, ui, ui! E eu vim, eu comprei Novos Maliloponei Um novo Maliloponei É porque eu fico apresentando com o Malilopone Porque é o Malilopone, é o Maliloponei Tá, deixa eu... É, vai, ó Harry Cheese! Desculpa o jeito que eu tô dando Oi! Eu comprei ela, ela vem com um colar Esqueci o colar dela Ah, o colar não, a pulseira E ela é muito linda, gente Olha, tem maquiagem aqui, olha isso, gente Não liga não, é o meu prato, tá? Eee, ela tem as marcas E esse negócio aqui, que eu vou Baixar o aplicativo que é esse aqui Eu também quero Minha mãe tá falando pra não estragar o cabelo O meu cabelo dela é porque o meu cabelo tá duro E o meu também Só o meu que tá macio E o dela tem fitinha, ó Tem fita Da linha tem fita Fitinha, fita, fita Tem fita Da marca dela E também tem Essa aqui tem fita Só ela que não tem a marca A marca aqui E a fita Porque ela É uma simples pônei Só isso E eu vou comprar duas dela Uma que tem a marca e a fita Que eu vou colar também Eee, aí eu vou Comecionar Só falta A Applejack A Toilet Sparkle E a Flota Chacha Falta três Então Então gente, é isso Foi o vídeo Espero que vocês Deixem seu lindo like aí E se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Tchau Tchau